Olha isso, cara. Olha isso, olha lá. Olha só, olha. Ah, guria. Cacilda! Bah, torna sol, meu! E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos chegando aqui em mais um dia de pesca. Onde vai ser essa pesca hoje? Aqui em Itaquara. Estamos num pesqueiro familiar conhecido como o Pesqueiro do João Leiteiro. Estrada bem simpática, lugar aí com um lago grande, bem bacana. Tem um lago principal aqui e um lago secundário ali que provavelmente para a pré-procriação dos alevinos. Estou chegando aí. Reza a lenda aqui que tem catfish, traíras. Traíra, torna sol, tem aqui também. Bastante tilápia. Carpas. Bastante peixe que o seu João colocou para nós aqui. Então acompanha aí as próximas imagens que eu quero testar umas iscas. E também vamos conhecer o nosso pesqueiro novo aí. Quem não é inscrito, inscreva-se. Dedo no like. E bora para o vídeo. Um lugar de fácil acesso, bem organizado, familiar. Aqui as instalações. Chegada, a gente deixa o carrinho aqui. Em seguida já está ali o lago principal. Olha lá meus parceiros viciados de pesca. Olha lá. Seu Juliano Sabadinho e o Narega, o Leonardo. Vamos bater umas iscas. Hoje não vem o parceiro aí do canal WF Fishing, o nosso amigo Wagner. Mas a gente vai representar aí. Alguém tem que trabalhar, né? É, alguém tem que trabalhar, né? Ficou para o Wagner dessa vez. Alguém tem que mover a economia. Isso. Olha que bacana esse lago aqui, viu? Vim a pé pertinho. Gigante. Aqui tem tambaqui, tem carpa, tem catfish, tem traíra, tilápia. Olha lá, tem frango. Olha, tomou um bote aqui já no começo do dia. Vamos preparar e vou pescar. Valeu, galera. Bora assistir o vídeo aí. Morcegote. Esse morcego aqui da Turbuísca é fora do comum. Olha ali. Vem batendo aquelas asinhas. Tu vê, né? Não, vai ser. Vai ser um tendel. Daqui a pouco nós vamos afofar. Depois fazer um desafio internacional na tilápia aí. Aquela massinha especial que o seu João faz. Vamos ver esse estreio aqui. Minha primeira traíra na crank. Será que vai? No, anteriormente. Está medo. Aí galera, vou usar essa isca aqui Está sendo um estouro Estouro, estouro Para quem não conhece, essa aqui é a Infinity Ela é feita em Elastop Aquele material quase que indestrutível para as traíras aí Olha que interessante Se tu larga ela na água, ela flutua Ok? Se tu botar um lastrinho, ela fica em meia água Bem de leve E legal que quando tu puxa, ela fica azarando assim na água Vou botar na boca das traíras com o anzal offset E vamos ver o que vai dar isso aí Ok? Olha que bacana Essa é a Infinity Você encontra lá na traírashop Site trairashop.com.br Ela tem duas carinhas, uma para cada lado Estourou de um lado, passa para o outro Vamos botar na água Esconde o anzal aqui nessa cavidade Tem cavidade dos dois lados Só esconder o anzal ali Estou no lugar aqui que não tem estrutura Mas dessa forma assim ele fica completamente anti-enrosco É uma isca que ela boia E zara Fiz a opção aqui no sinker Sem nada de peso Opa, tivemos atividade aqui atrás Que que o brother pegou lá Que que saiu aí, Ju? Isso é uma carpa? Uma traíra Traíra? Porra, meu Pô, nós batendo isca artificial aqui Ele deixou uma espera lá para ver se entra um pacu Alguma coisa E sai uma traíra lá Essa é a Infinity Olha que trabalho interessante Gente, isso aqui é uma isca soft E ela vem de superfície e zarando Toquinhos de ponta de vara Esse rocule é constante Também faz um movimentinho É Eu peguei uma traíra Peguei uma trairinha Trairinha, né, cara? Irinha Legal, legal, legal Aí, ó É uma Como é que é a suvelinha? Bem miudinha, cara Isso Vai-te embora Olha só que interessante Fiz a leitura do local Primeiro tentamos com superfície Tivemos algumas ações Mas nada de pegar peixe Daí coloquei um lastro Um lastrinho aqui na frente Para dar uma aprofundada na isca No trabalho dela De primeira já saiu uma pequenininha Então, vamos continuar a pesca aí E aí Fiz a leitura do local Fiz a leitura do local Fiz a leitura do local A vez Fiz a leitura do local E aí Bem, é só que é A meia Fiz a leitura do local Sempre na beirinha, né, cara? Cara, aqui é muito na beira Sim Cara, não espera ela puxar um pouquinho, né? Vai Ó, ó, lá vai Toma, guria Cara, quietinha, eu puxei bem lentinho Olha, olha só Olha aí, cara Tá aí, ó, a primeira Cara, e eu diminui o anzol das outras Pra não arrancar os olhinhos dela E nesse aqui eu deixei o anzol grande Olha que merda, né? Ah, mas eu... Ah, eu odeio isso, cara Eu também Eu odeio isso É, né? É foda Ah, e o negócio é, cara Esmagar essas Como é que é a fisga aqui O máximo possível Ah, perde peixe, perde Mas pra tirar tu Ajuda, né, cara? É, o trabalho é bem lentinho Não teve Mais lentinha mesmo Mudei a isca Botei uma criatura Olha só que viagem, né, cara? Ah, não fisguei direito Mas tu viu só Foi cair na água Vai, guria, vai, guria Vai, guria Vai, vai Carregando, carregando Tirei da boca dela Tirei da boca dela Vamos de novo Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai Isso, isso Ô, guria Sapateou, mas veio Vai acelerar um pouquinho Ela já se vê, hein, ó Calma Assim vai Olá, guria, vai Vai, vai, vai Galera, estava perdendo muito peixe Muito peixe mesmo Peguei minha criatura aqui, cortei a cabeça Para pegar aqui mais atrás Anzol pequeno Vamos ver se sai alguma traíra agora Com essa incisão que eu fiz Viu? Deu certo O que acontece? Elas estavam batendo muito atrás Daí agora acertei aqui o tamanho da isca Comportamento diferente Peixe de pesqueiro, pode ser isso né E já se foi Tirar esse anzol E vamos largar para a água Show de bola É isso aí, tem que ir entendendo o que está acontecendo Tomei muitas batidas, muitas batidas E o peixe não estava fisgando O que acontece? Olha aqui Eles estavam batendo aqui na pontinha da isca Agora sim Como eu diminui o tamanho do offset Para não furar o olho delas Elas estavam batendo só na soft mesmo Estavam batendo só na isca E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que agora acertei a isca pra elas Um frogzinho Mas bem miudinho Olha isso Olha isso Olha só Cacilda Que pica né meu Parabéns Peguei, peguei, peguei Eita Power for again Muito obrigado por comparecer nesta filmagem Dona Trairinha Esse é Vai na treta papai Cara o que tomou de pancada o bichinho Vamos ver como é que estão aqui as pernocas Aqui tem alguns riscos Aqui tem umas mordida E a cabecinha Estourou uma vez E bora Bora pegar mais traíra Vamos ver se rola Vamos ver se rola Traíra Olha 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 Não pegar uma traíra pra mim rir né cara Que tri Olha aqui Peguei, 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 peguei Peguei, peguei Vai deixar o cara pescando sozinho Que coisa Que coisa Achou um sapo dos infernos aqui cara O sapitinho Pequenininho cara Olha o tamanho mano Né? Só pode? Power frog baby Não, e eu tirando o ondo Tu com o caniço pela metade aí cara Daí é o que a gente fala Eu viro pro lado E eu diminuo a frequência da minha puxada E a traíra vem Só de raiva agora ele vai pegar a traíra do dia Mestre pescador Leonardo Deu uma parada de bater agora Ó, foi só falar Ó, ó, ó Vai, olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Olha que coisa linda Aí Bonita hein Tu viu? Essa eu Caprichei Foi ela né? Foi ela meu, foi ela Muito obrigado Trairinha Foi muito treino Obrigado Obrigado Aí, aí Nervosa Ô, tocão cara Agora Agora saiu o tocão Peguei a traíra do dia Linda, linda Vamos lá embaixo Que essa aqui é grandinha Valeu guria, valeu guria Vai, olha lá Vai, olha lá Vai, olha lá Aê Aê Caraca, velho Acertei o braço, cara Acertei o braço Que isquinha danada, meu Acertei o tamanho da isca, sei lá Deu tudo certo agora Vai lá, guria Ah, vem cá, meu Haha Ui Olha a traíra, olha ali, olha ali Peguei Ah, tiguria, ah, tiguria Que peleia pra pegar esse peixe Nossa senhora Lanhada no... Lanhadona Aí galera Mais uma Olha o tamanho do lanho que tem aqui Pleno, hoje é 8, 9 de dezembro Acho que é E elas estão nessa do acasalamento ainda Então, vamos soltar essa guerreira Vai lá, guria Louca Nessa aí me deu trabalho Bah, passei muitas vezes a isca ali naquele ponto pra pegar ela Power frog baby Esse frog em elastop aqui Resistiu, cara Olha a quantidade de traíra que saiu Todas aqui no pesqueiro do João Leiteiro Ah, mas ela é a melhor isca do mundo Não quero dizer isso Eu quero dizer pra vocês que ela resiste a traíras A quantidade de traíra que eu peguei nisso aqui é brincadeira, gente Fora do comum E tá aí com as patinhas, ó Que loucura E galera, vocês viram aí que praticamente no João Leiteiro Eu pesquei praticamente só traíra É o peixe que eu gosto de pescar Amo pescar traíra É muito bom pescar traíra E aqui tem bastante Hoje elas estavam com um comportamento bem interessante Estavam batendo mais no fundo Peguei uma só na Snakehead Na Big Snake, na verdade Na superfície E o resto Praticamente todas com essa aqui, ó Com o Power frog baby Que é outra isca feita em elastop Aguentou pancada pra caramba Vocês vão ver no vídeo aí Tem várias traíras pegando a mesma isca Valeu? Vou encerrando por aqui Muito obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau